O meu coração eu entreguei a Ti E percebi que és tudo o que procurei Por isso estou aqui Eu vim correndo a Te encontrar Pois tenho algo a Te dizer Você precisa saber O que diz meu coração Eu vim correndo a Te encontrar Pois tenho algo a Te dizer Você precisa saber O que diz meu coração Jesus 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 Meu coração eu entreguei a Ti E percebi E percebi Que és tudo o que procurei Por isso estou aqui Eu vim correndo a Te encontrar Pois tenho algo a Te dizer Você precisa saber O que diz meu coração Eu vim correndo a Te encontrar Pois tenho algo a Te dizer Você precisa saber O que diz meu coração Jesus 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 Quero ser a canção Que te faça sorrir Uma canção Que te faça cantar Olhando pra mim Olhando pra mim Olhando pra mim E dizendo assim Filho meu Filho meu Eu te amo Eu te amo Quero ser a canção Que te faça sorrir Eu te amo Quero ser a canção Que te faça sorrir Que te faça sorrir JESUS Je 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 оту Senhor, Jesus, 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 Jesus Te amamos, Jesus 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 Salva! Salva Jesus Salva Jesus Salvares Salvares Jesus 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 Amém.